O Procon de São Paulo acaba de lançar o Procômetro, um contador para divulgar a soma dos valores das reclamações dos consumidores. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O novo sistema digital do Procon São Paulo será atualizado todos os dias com a soma dos valores em disputa de todos os produtos e serviços que foram alvo de queixas dos consumidores desde janeiro de 2022. Até agora, o montante já passa de R$ 1,8 bilhão, contabilizados em cerca de 320 mil atendimentos feitos pelo órgão este ano. E a expectativa é que o Procômetro incentive os fornecedores a darem solução a essas reclamações, como explica o diretor executivo do Procon São Paulo, Guilherme Farid. Acompanhe. O valor hoje acumulado de aproximadamente R$ 1,8 bilhão é um valor extremamente relevante. Mostra o quanto os consumidores reclamam à Fundação Procon e deve servir de alerta para as empresas, para que tratem as demandas aqui registradas, não como números, mas sim efetivamente de resolver um problema que tem um custo para a empresa. Então, quanto mais o fornecedor estiver atento e resolver a demanda do consumidor, menos reclamações ele terá do Procon, logo, menos valores discutidos no Procon. Com isso, a gente espera otimizar o serviço de atendimento ao consumidor, ampliar o número de soluções aqui na Fundação Procon, entregar um serviço de qualidade e ágil ao consumidor lá na ponta. É isso aí. Bem, para visualizar o Procômetro, basta acessar procon.sp.gov.br.